Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar os fios recebidos de abril e maio e tem muita coisa linda pra eu poder compartilhar e inspirar vocês pros próximos projetos. Vou começar por essa caixa que chegou primeiro no mês de abril. E aqui nós temos um dos meus fios favoritos, que é o confete. Eu amo esse fio, acho ele super macio, super gostoso, e eu acho demais que no decorrer do fio tem esses pontinhos. Nesse mês vieram pra mim essas duas cores, o branco e o preto. O legal desses aqui é que o branco tem os pontinhos pretos e o preto tem os pontinhos brancos. Se eu não me engano, do branco e do preto também tem com pontinhos coloridos. Esse daqui, o código do branco é 10 e o código do preto é 899. Agora eu quero mostrar pra vocês o fio Luar, que chegou aqui nessa cor bege, que eu adoro, acho que até falei no vídeo que eu mostrei as peças que eu tô tecendo, que eu ando apaixonada por esses tons de bege, de marrom clarinho. Não sei o que tá acontecendo, mas tudo que é fio dessa cor aqui me chama a atenção. Acho que são fases, né gente? Já tive a fase do rosa, a fase do azul, a fase dos tons mais terrosos, assim, com verde, alaranjado. Agora tá na fase dos tons de bege mesmo. E esse aqui é a cor 7771. Olha, gente, que delicadeza. Esse aqui é 100% acrílico, mas não sei o que tem nesse fio, que ele tem um toque, assim, muito gostoso. Tem um toque tão macio. Não sei, parece que tem seda, parece que tem algodão junto, não sei explicar, mas ele é muito gostoso. Muito, muito, muito mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de tempo de ter cenado com esse material aqui, mas eu tô louca, gente, desesperada pra usar esse fio. E, inclusive, eu já tinha até mostrado pra vocês esse fio aqui no vídeo de recebidos, que eu recebi duas caixas gigantescas com os lançamentos da Círculo, que só de me lembrar daquelas caixas, eu fico louca. Quem não viu esse vídeo ainda, com todos os lançamentos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que pra quem gosta de se inspirar e conhecer materiais novos pra tricotar e crochetar, eu super indico assistir aquele vídeo lá, tá bom? Além desse fio aqui, na verdade não foi só esse novelo, vieram seis novelos dessa cor. Além desses, no mês de abril também chegou esse kit aqui de amigurumi. Eu amei, gente, e talvez esse seja o primeiro amigurumi da minha vida. Vocês que me acompanham sabem que eu não sou fã de fazer amigurumi, eu nunca fiz, na verdade. Não sei, parece que não é pra mim. Mas já que veio um kit tão fofo desses, já com o bichinho escolhido, pronto, e com a quantidade de fio necessária pra fazer o projeto, eu fiquei empolgada, confesso. E eu nem abri, porque eu deixei pra abrir esse saquinho aqui junto com vocês. Não sei se eu vou fazer do jeito certo, mas é que parece que tem um negócio pra lacrar. Então suponho que tenha que cortar logo aqui em cima desse negocinho de lacrar. Então eu vou passar a tesoura aqui. Vamos torcer pra que eu não tenha estragado o envelope. Aí a gente... Ih, eu acho que é isso mesmo. Ó, daí... Tirei essa partezinha aqui de cima, ó. E daí abre desse jeitinho aqui. Ó, que legal. Aí, conforme a gente vai tecendo, dá pra guardar tudo. Ó, daí aqui tem a fotinho do bichinho, um cachorrinho dorminhoco. Um ursinho dorminhoco, que eu achei uma graça. E aqui atrás tá a receita. Não dá pra divulgar a receita, porque você tem que comprar o kit, tá, gente? Então eu mostrei rapidinho aí, acho que não deu pra ver. E aqui temos os fios que vão ser necessários pra usar no projeto. E o enchimento do bichinho também. Vem até a agulha pra usar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a agulha 13,5. Vem até o marcador. E a agulha de tapeçaria, ó. Esse aqui é o tantinho de fio preto que vai usar nos detalhes. Agulha de tapeçaria e agulha. E aqui o fio na cor principal. Esse aqui é o amigurumi pelúcia. Ó, esse aqui é o marronzinho pra fazer o bichinho. E aqui o enchimento. Pela quantidade de enchimento que tem aqui, provavelmente não é um bichinho muito grande. Então eu acho que eu vou fazer. Faço e conto pra vocês depois lá no Instagram. Então, inclusive, se vocês não me seguem, me sigam lá no Instagram, por favor, tá, gente? Que eu até falei no último vídeo que eu postei semana passada, que ultimamente eu não tenho. Eu postado sempre, assim, com uma frequência. Nossa, meu Deus, como ela é uma influenciadora. Porque eu tô em outra fase da minha vida. Eu tô mais offline do que online. Mas sempre quando eu tô fazendo alguma coisa diferente e conforme tá acontecendo a evolução dos meus projetos, eu vou postando lá. Tá. Deixa eu me organizar aqui pra poder mostrar a caixa de maio pra vocês. A caixa de maio veio um pouco maior e aqui tem uma caixa dentro da caixa. Não sei porquê, mas me mandaram assim e eu não vou discutir, né? Aqui temos uma revista de amigurumi. Amigurumi zoológico, safári, que é um negócio cheio dos bichinhos. Achei super fofo também, bem legal. E aqui temos o pio urbano na cor beige, marrom claro, não sei definir, mas é a minha cor da vibe do momento. Aqui temos cinco novelinhos e aqui temos a corzinha, ó, que bonita. Essa daqui, o código dela é 7933. Com cinco novelos de urbano dá pra fazer uma blusa, um casaquinho no tamanho P. E aqui temos também quatro novelinhos do fio Mais Bebê. Gente, fio de bebê pra mim é uma coisa difícil, viu? É difícil porque é muito fino, não tem paciência. Eu não sei há quantos anos da minha vida que eu não tinha na mão um fio de bebê tão fininho. Quando eu mostrei a caixa dos recebidos, dos lançamentos, eu lembro que tinha o Diamante Baby, Diamante Kids, não tenho certeza. E o Hobby Kids ou Baby, eu nunca sei se é Baby ou ser Kids. E me parece que eles não eram tão fininhos quanto esses aqui. Olha, gente, eu não tenho a menor paciência, a menor condição de tecer só com uma perninha desse fio aqui, gente. Sem possibilidade. A minha paciência não me permite. Pra usar um fiozinho desses que é muito bonito, delicado e macio pra caramba. Fio de bebê é uma delícia, né? Super macio. Pra mim tem que ser com fio duplo, porque senão não rola. E desse aqui vieram quatro novelos. E a cor é 7557, que também tá na vibe da cor que eu gosto, né? Círculo acertando nos meus gostos. E vamos ver aqui a outra caixa. Ai, eu já vi, gente. Agora eu quero mostrar pra vocês que aqui tem lançamento. Aqui tem lançamento novinho em folha, que a Círculo mostrou. Eu não tenho certeza agora se a Círculo já mostrou nas redes sociais, mas eu tinha recebido por e-mail. Tem mais novelo aqui que eu tinha escondido dentro da caixa. Que não fazia parte dentro dessa caixinha pequenininha aqui, tava na caixona grande. Mas eu tinha guardado aqui, acho que eu não conseguia ajeitar do jeito que eles me mandaram. Que são esses aqui, ó. Aqui temos um molê cinza. Esse aqui é aquele da fibra negra. Coisa mais macia que tá o molê. Nossa, faz tanto tempo que eu não pegava o molê na mão. Ai, que delícia, gente. Gostei. Deu uma nostalgia aqui agora, porque no começo desse canal era basicamente o molê que eu usava, né. A cor desse aqui é 7947 Granitudes aqui, que é um cinza escuro. Bah, eu acho que vou fazer uma toca com essa cor aqui, vai ficar bem legal. E esse fio aqui é o Classic Pool Maxi, que tem essa cor linda. Não tá na vibe dos beiges, mas gostei muito dessa cor. É o tipo de cor neutra, tom de cor fechada, que eu gosto bastante. E esse aqui é a 5373. Ah, gente, que coisa linda. Tem dois novelos desse aqui, acho que dá pra fazer um cachecol grandão. Um chale, talvez. Não sabemos. Temos que ver. E agora vamos para o que eu prometi pra vocês, que eu ia mostrar, que é o lançamento. Que é o fio Avelã. Que coisa mais linda. Eu ainda tinha recebido por e-mail a informação de que tinha esse lançamento aqui. E eu fiquei doidinha pra Círculo me enviar e eles me enviaram. Então, muito obrigada. Essa daqui é a cor 7794. A linho, cor linho. Amei demais. Amei muito, 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 muito mesmo. Que coisa mais linda. É tipo um natural. Ó. É perfeito. E aqui vieram dois novelinhos. A composição desse aqui, 60% algodão e 40% acrílico. Já me perguntaram lá no Instagram, quando eu postei, se era igual ao fio Paris. E eu acho que não é. Eu não achei igual ao fio Paris. Igual ao fio Paris é o Amigurumi Soft. Ele tem a mesma textura. Aliás, a mesma composição, a mesma torção. É o mesmo tudo. A única coisa que muda do Paris, que já não existe mais. Não sei se você sabe que ele já foi descontinuado. Mas o que muda do Paris para o Amigurumi Soft é que o Amigurumi Soft vem em novelas menores. E tem um monte de cor diferente. Esse aqui, apesar de a composição ser... Eu não tenho certeza se a quantidade de percentual de algodão e de acrílico é a mesma que era do Paris e do Amigurumi Soft. A torção dele é diferente. Ele parece mais macio. Parece que vai deixar a peça mais molinha. Com caimento mais maleável. Com caimento mais gostoso. Porque o fio Paris era mais durinho, sabe? Tinha essa impressão, assim. Pelo menos no tricô tinha essa impressão. E no crochê também. Porque eu fiz peça de Amigurumi Soft no crochê. E a peça ficou mais estruturadinha. Tô bem ansiosa pra testar esse material aqui. Eu achei ele muito gostoso. O toque dele muito maravilhoso. E junto veio aqui uma velinha e três avelãs. Que eu tô na dúvida, gente. Se dá pra comer isso aqui. Ai, será? Uma caiu, uma foi pro chão. Eu não vou juntar. Eu nunca vi avelã desse jeito aqui, pessoalmente. Ó, vê as bolinhas, assim. Eu vou quebrar isso aqui pra ver qual é que é, como é que tá por dentro. E aqui tem a velinha que tem cheirinho de avelã. Olha que graça. Muito fofinha essa velinha aqui. Conforme for, eu vou fazer um ritual no dia que eu for tecer com esses fios aqui. De acender a velinha. Que eu acho que vai ser bem gostoso. Mas é isso, gente. Acabei de mostrar os fios. Se o vídeo ficou bagunçado, me desculpem. Eu gosto de fazer esses vídeos, assim, conversando com vocês. Sem fazer roteiro, sem pensar muito em nada. Então eu só vou falando conforme eu vou vivendo o momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham curtido a inspiração. Quem gostou, lembra de dar um like aqui embaixo. Comentar pra mim e dizer qual desses fios que vocês mais gostaram. Se vocês já experimentaram algum deles. Se vocês estão ansiosos, ansiosos pra experimentar algum deles que eu mostrei agora. E finalizamos um vídeo também com fundo canístico, aí latidos de fundo, né? Agora eles pararam. Muito obrigada por terem assistido. O vídeo tá aqui. Um super beijo. E a gente se vê no próximo. Tchauzinho. Tchauzinho.